Deus de poder, Deus maravilhoso, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Apesar das feridas, apesar das recepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. O passado, apesar das desilusões, eu te chamei.